Salve, salve rapaziada! E hoje estamos aqui no PES 2021 com o patch atualizado eFootball 2023. É simples e reto o último rumo ao estrelato lançado oficialmente pela Konami. A gente vai tentar ver alguma coisa secreta que ainda possa estar escondido. Grande objetivo de hoje simplesmente é ser rebaixado com seu time no rumo ao estrelato. É isso mesmo. Já estamos criando o garoto Piruleibe. Piruleibe não é um garoto muito provido de beleza e ele está aí dando oi para vocês. Ele será um artilheiro, pelo menos é o que a gente imagina. E começou até de certa forma muito bem com 71 de over. E para ser rebaixado a gente escolhe a série A para iniciar. Agora o time é a Konami que decide. E vejam só mano, ele está sendo apresentado ao time do Cuiabá. E o objetivo principal de ser rebaixado é para sabermos se tem ou não uma cutscene que poucos ou que talvez ninguém nunca viu. Já que eu sei que você que joga rumo ao estrelato jamais aceita ter o time rebaixado. E o brasileiro é o de 2023 com todos os times e vamos ver o que acontece. Piruleibe já está dando sua primeira entrevista e avisando. Ó, eu só vou jogar os melhores jogos quando tiver com um time bom, eu não jogo. Piruleibe sequer está tendo chances e o Cuiabá já foi eliminado da Copa do Brasil para o Corinthians. Estreia na série A com vitória. Aí eu já não gostei. A gente tem que ficar entre os quatro últimos. Parece bizarro, mas o Piruleibe não está tendo chance. Está no banco sempre e às vezes como agora, nem na classificação do banco de reservas. Vamos ter que começar uma artimanha diferente aqui, ó. Cuiabá 15 pontos e, mano, quarto lugar até agora. Depois de muito insistir, o time do Coritiba acabou aceitando. E mandaram até um contrato com 2 milhões por ano para o Piruleibe, que vai estrear na última posição do brasileiro do momento. E o Cuiabá está lá em quarto. E já estamos chegando aqui com o primeiro turno acabando. O Piruleibe assinando um bom contrato. Nessa simulação toda o negócio ficou tão maluco que até o Neymar levou bola de ouro. E aqui estamos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nem o maior dos milagres nos salva do rebaixamento. Vamos fazer a partida, tentar fazer alguns gols aí com o Piruleibe. Só para ver se ao final ele vai querer sair do Coritiba também. Ou vai pintar ofertas aleatórias. Ou de repente, mano, só cai mesmo. E tem a cutscene aí dos caras lamentando pelo rebaixamento. E que seja uma cutscene diferenciada. Olha aí o Piruleibe. Ele não é baixo, hein, mano. É muito alto. 1,84m ali. E vamos para cima da defesa do São Paulo. A gente jogou poucos jogos. Poucas chances eles deram para o Piruleibe. Já tem um coxa, ó. Piruleibe perde essa. A marcação está em cima. A gente conseguiu subir três pontos de overall. Sai daí, moleque. Vamos dar uma rifada. Dar uma canelada no adversário ali. Só para dar aquela provocada. Ih, olha o juiz. Já parou o jogo. Veio para cima do Piruleibe. Tomou o cartão amarelo. Vamos acalmar porque a gente tem que terminar a partida. Vamos que vamos. Boa. Na tabela, Piruleibe e Perebinha. Vai ser muito comentado aí, hein. Quem assistiu as séries do Perebinha, os experimentos, comenta aqui embaixo agora. Vamos lá. Piruleibe já pede o lançamento. Ah, véi do céu. O maluco tentou o lançamento. Mas o Piruleibe não desiste da jogada. Já pega essa. Chamou no 1-2. Passou. Piruleibe neles. De biquinho. O Jandrei defende. Piruleibe não é ruim, hein, cara. De repente um futuro próximo, talvez, se vocês quiserem. E a gente faz até uma série com ele. Assim como fizemos uma série com o Perebinha. Piruleibe... Não, não, não puxa. Meu pai sagrado. Quase que eu tomo vermelho. Se eu segurasse mais um pouquinho ali, ia ser vermelho, né. Ele já tem amarelo. Jogadinha manjada, Piruleibe, na passagem, hein. Lançamento é pra tua. Vamos que vamos. Segundo tempo começando. Uh, 360. Ele tem recurso, rapaziada. Ele tem recurso. Ele meteu um golaço, Piruleibe. Que isso. Daí a gente, pelo menos, ser rebaixado com honra aos méritos do Perebilsson, do Perebinha. E agora, do outro personagem do canal, que é ele, né. Piruleibe. Além do Roy Cachote também, véi. Tem vários personagens que a gente já criou aí nos experimentos. Já pega. Bora que bora, mano. Fazer mais um golzinho ou dar uma assistência. O Roy fluiu, hein. Fluiu a jogada. O coxa desce. Bola na área. Passou por todo mundo. Camisa 11 vem buscar. Mas é fome esse danado. Só bora. Reconhece ali um passe. Lance reconheceu e acertou. Vamos, Piruleibe. Pediu. Domina o Arboleda. Hum, pegaram o Piruleibe. Ele pediu falta, juiz nem olhou na cara. Ah, agora voltou o lance. Tinha tentado dar uma lei da vantagem. O Arboleda deu uma guaspada ali no Piruleibe. Se liga se não machucou, véi. Hum, nesse frio, então, vou te falar. Piruleibe nela, hein. Piruleibe nada, nada. Capricha, Piruleibe. E, nossa, bateu de raspão no cara da barreira. E é o seguinte, mano. Está acabando o jogo. Está acabando e chegando a nossa chance de ver o que vai acontecer. Descolamos um escanteio ainda. Vai todo mundo. Vai geral para a grande área. Faltam cinco minutos para o fim. Piruleibe está ali. O maluco não vai. Não manda curta. Manda no Piruleibe. É isso aí. Vai, vai, vai. Não vai. Não vai. Sobra a nossa. Pede mais uma. Vai, vai. Calcanhar. Isso, garoto. Vai. Piruleibe de canhota. Ele é destro. Mas o Jandrei pegou. Meu Deus, hein. Juiz é caseiro demais. Meteu cinco minutos aí para o São Paulo tentar um empate. Só que não, né. A gente não vai deixar. Só manda. Manda essa que o Piruleibe resolve aqui com a Arboleda. Ganhamos pelo alto. Vai terminar. Diego Costa. Joga para o meio. Acabou. Olha que doido, velho. Que maluco, mano. Eles estão comemorando. A gente venceu a partida. Mas estamos rebaixados. Aparentemente ignoraram, né. A inteligência artificial aí criada pela Konami no PES. Simplesmente ignorou. Que se dane os caras terem sido rebaixados. Deixa eles aplaudirem o apoio da torcida. Só porque venceram a última rodada. E, ó, o Piruleibe, hein. Aplaudindo a galera. Ou ele está se despedindo. Falando, ó, vazei. Mas essa cutscene aí é uma cutscene normal. Piruleibe com o gol foi o artilheiro? Não. Mas pelo menos foi o melhor em campo. E aí a gente conseguiu ser rebaixado na lanterna. Caiu o Vasco, o Goiás e o Cruzeiro também. Olha o coxão. O Cuiabá, mano. Despencou sem o Piruleibe. Foi lá para 14º. E não. O Piruleibe não está na seleção. Agora vamos ver a segunda temporada. Se tem alguma cutscene mostrando que a gente foi rebaixado. E mais bizarro é isso, véi. Olha só. O Coritiba está subindo no ranking. Mesmo sendo rebaixado na lanterna. Mano, acredito, véi. Na boa. Na boa. Que azar. Você foi rebaixado para a série B. Na última temporada. Começou sua busca pela promoção. É sério que não tem cutscene. Só tem essa mensagem Mishuruca aí no final do jogo. No final da... No início da próxima temporada. Caraca, mano. É muita falta de vergonha na cara dos caras da Konami. Não terem criado algo melhorzinho. Mais chamativo, né? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto sempre. Comenta aí sugestões de novos experimentos. E dá uma conferida na playlist experimentos. Tem mais de 350 vídeos que eu já fiz de testes. Seja em Bombapete, FIFA, PES. O que você imaginar de futebol, mano. Tamo junto. Tchau. Tchau.